Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta semana um balanço com as rodovias que tiveram o maior número de acidentes de trânsito. A BR-116 é a rodovia líder em mortes no trânsito. Entre janeiro e julho, 978 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Segundo o DETRAN, 326 ocorrências foram registradas em rodovias estaduais e 286 em trechos federais. Legenda Adriana Zanotto